Ela chega no baile pra chamar atenção Ela chega no baile pra chamar atenção Tatuagem na coxa, subocera de cavão Ela chega no baile pra chamar atenção Tatuagem na coxa, subocera de cavão Ela posta foto com whisky, mas em casa é ovo com salsicha A tu só quer mídia, a tu só quer mídia Cada festa é um look diferente, mas a roupa é tudo das amigas A tu só quer mídia, a tu só quer mídia Ela posta foto com whisky, mas em casa é ovo com salsicha A tu só quer mídia, a tu só quer mídia Cada festa é um look diferente, mas a roupa é tudo das amigas A tu só quer mídia, a tu só quer mídia O RS chegou, é o fluxo, é o fluxo Que que é isso, riquinho? A onda é com nós, Salvador Caramba, chumou Vai ficar na cabeça delas